Bahia! América, de um argentino muito bacana, muito gente boa, que reagiu aí aos melhores momentos da partida e trouxe aí o seu parecer, o seu ponto de vista, a gente vai poder reagir aqui ao que ele falou enquanto assistiu os melhores momentos e analisava essa partida. E o outro react é do canal De Virada, isso mesmo, parceiro aí que sempre faz uma cobertura muito bacana do Esquadrão e das outras equipes brasileiras, sobretudo nas competições internacionais, trazendo informações de jornais e portais do exterior sobre esse confronto, sobre as equipes. No caso de hoje, ele trouxe aí algumas revisões e o seu ponto de vista e a tradução e tudo mais que for necessário sobre o que os jornais argentinos repercutiram acerca dessa classificação do Esporte Clube Bahia para as quartas de final, batendo o União Santa Fé, que teve uma campanha histórica aí, chegando pela primeira vez às oitavas de final, desbancando Atlético Mineiro e Emelec, beleza? Então, já vou botar aí o link na descrição, tanto do canal Sudamérica quanto do canal De Virada, dá uma moral lá, invade, bota lá, vim pelo barbaço, vim pelo São Mais Bahia, se identifica, chega junto para eles sentirem também a pressão e eu já adianto aqui que a intenção não é que ficar zoando, diminuindo ninguém, não se prezando, de certa forma é também valorizar o trabalho deles, que é bem bacana, inclusive o do canal De Virada é um trabalho legal, assim, que a torcida gosta de acompanhar, gosta de assistir, porque a gente gosta de ver o ponto de vista de fora, de quem está acompanhando de um pouco mais, com um pouco mais de distância, né, sem tanta propriedade para poder falar e também tem o seu ponto de vista, passa um panorama ali acerca do que está acontecendo com o Esquadrão. Eu acho isso muito bacana, muito louvável, muito legal, né, então a gente vai poder reagir aqui a esses dois vídeos, beleza? Então você que está chegando agora, deixa o like, se inscreve se não for inscrito, ativa as notificações, compartilha com a rapaziada e se preparem, hoje às 20 horas tem live com o presidente Guilherme Belintani, candidato à reeleição e eu conto com a sua presença. Também vou botar o link na descrição para você ativar o lembrete, beleza? Agora, sem muita demora, vamos reagir aí primeiro ao vídeo do canal Sudamérica e depois ao canal De Virada. Vamos lá! E vamos a dar-lhe a União de Santa Fé versus Bahia. Bem, já vemos a los árbitros, aí vemos al técnico de Bahia, Consabal também é técnico de União, la remeta de Maradona em agradecimiento. E se juega nomás União Bahia, a ver o que passa com o Tatengue, a ver se pude dar vuelta a história. Centro. Aí o pilão! Ai, ele quedou muito alta, não se la esperava, ele quedou muito rápida, não. Tatingue, Tatengue é o pilão do bom. Tatingue, Tatengue é a pura unha. Choke nomás. Amarilla para o muchacho de Bahia. Muchacho. Insane. Muchacho de Bahia. Ai, Gregory. Pero, Tatengue é o al frente. Gregory, muchacho. Meta, Tatengue. Ai, córner, justo se me sacaron del coche. Justo, justo, justo. Córner. Meta, Tatengue. Eta, eta. Me encanta, me encanta, los raspados que se meten. Eta. Eta. Ai, ai, ai. Se viene Bahia ahora, se descuida un poco Unión, lo comió en velocidad. Y ahí está, no. La saca, la línea, Blasi. Opi, teleco, opi, teleco, despido cabrunco. Se salva el Tate por dos, se salva. Se salva por dois. Apa. É vero, es vero. Amarilla, se tiene que ir. Es vero. Pero no le dieron nada. Ahí está. Ay, no, como le pegaste así a la pelota. Ojo, el Chequeo de Ovar. Por qué? Por qué? Tarjeta roja, irmão. Tarjeta roja. Ah, el Chequeo de Ovar por posible roja para un jugador. É roja, é roja. Ahí, ó. Toma roja ahí, ó. Y va a ser roja nomás, roja para Lunadía, León. Toma roja. Roja nomás, se va expulsado antes de que termine el primer tiempo. Panorama complicado para Unión. Uno menos y tener que hacer un gol para ir a penales. Es, pero el Chequeo de mi equipo no sabe jugar con más, no, hermano. No sabe, no. No se complica atrás. No sabe. Ya en segundo tiempo, a ver qué propone Unión. Tarjeta roja. Poco y nada, por ahora se viene Bahía. Centro y nada, defiendo Unión con lo que tiene. Opa, se salva, se salva Bahía. Era buena, era buena por arriba el travesado. Se salva, se salva. Ahí está. Ay, como se le olvidó. Ay, me pegó. Mi hermano, como que esa bola no entró, vei? O Reón pegó en el palo, se salva. Como que esa bola no entró, vei? Y luego pegó en el palo y se salva, no, 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 no. No, 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 no. Entró? Ay, muy fácil para arqueror. Un poquito menos de fuerza. Un poquito menos. Si viene Bahía. Olé. Pasó de largo. Olé. Olé. Dos veces. Olé, ahí, ó. Cleicinho olé. Cleicinho olé. Ahí está, peguele. Ay, como le olvidó. Ay, ay desgarama. Ahí yo casi morí. Gol. Gol. Gol, no. Ay. Vete, en esa hora yo casi enfartei, peguete. Ese no. Quase enfartei, peguete. Gelei. Pressión caiu. Eso es loco. Sí, sí, sí. Está en obsesión, lamentablemente. Ó, ahí, ó. Vamos lá. Canal de virada, hein. Canal de virada, hein. O que eu falava. O Bahía, por mais que não jogou tudo aquilo, sabia jogar com o resultado e os nervos de Unión, principalmente após a expulsão de Luna, foram completadas mais a partida. E continua falando o seguinte, o prêmio foi que o time que melhor conseguiu resolver a partida dos dois, nas duas partidas, ou seja, foi Bahia, passou e o outro ficou eliminado. E agora, para finalizar esse dia, essa noite maravilhosa para todos os torcedores de Bahia, que muitos de nós confiávamos que ia poder marcar a história e voltar a chamar a atenção na América do Sul, o de Orna, o Clarín, que é um dos mais conhecidos, fala oitavas de final, revancha. Unión versus Bahia pela taça sul-americana resume o resultado. O time Santa Ficino não conseguiu sair do 0 a 0 como local e ficou eliminado pela partida que perdeu na ida em Bahia, como vocês já sabiam. Unión falou tchau a essa aventura de taça. Com 10 homens durante todo o segundo tempo, o time dirigido pelo João Manuel intentou, mas não conseguiu no seu estádio ante Bahia. E o 0 a 0 deixou eliminado na sua oitava de final da sul-americana e, obviamente, o brasileiro passou para quartas de final e está esperando a Defensa e Justiça ou ao Vasco da Gama, que vocês vão ter que esperar até um par de horas para ver o resultado. Será que vai ter um mini brasileirão para definir as semifinais? Imaginem vocês jogando contra o Vasco da Gama, um time que vocês já conhecem, e passarem para as semifinais. Ou, talvez, contra a Defensa e Justiça, que é um time bem pequeno também, mas com um pouquinho mais histórias com mais classificações à sul-americana e a Libertadores que o time de União. Eu acho que qualquer um dos dois, por mais que eu respeite e goste do Vasco, qualquer um dos dois é uma boa partida, um bom cruce para poder sonhar com uma semifinal da saça sul-americana internacional, que volta a colocar o Bahia no lugar que nunca deveria ter ido, como muitos de nós relembramos a história do Bahia, que foi um dos pioneiros de Libertadores lá nos 60, quando toda a América conhecia o time de Bahia e era combativo e lutava com os melhores times do continente. É sim. Então, aqui continua falando, o triunfo que conseguiu na ida o time de Bahia, o deixou como favorito lá na Argentina, com quatro paixas por coronavírus e o treinador Mano Menezes, que não conseguiu ser da partida. E isso aqui é tudo, espero que vocês tenham gostado dessas matérias. Aí, eu já botei as duas logo de vez, dois vídeos logo de vez, esse segundo aí do canal de virada também está aí na descrição. Pô, bacana, né, velho? É bacana, assim, independente da performance, do rendimento e de algumas questões que realmente têm que ser abordadas, têm que ser pontuadas, têm que ser criticadas, né? A gente vê o Bahia chegar novamente em umas quartas de final de sul-americana, assim como foi em 2018, onde aconteceu todo aquele transtorno até com os erros de arbitragem, com a intervenção equivocada do VAR, né? E o Atlético Paranaense naquele ano também estava todo remendado, todo destroçado e os caras foram avançando, foram avançando, passaram por nós daquele jeito, né? E acabaram chegando à final e se tornando campeões. Então, por que não pode acontecer com o Bahia, né? É um time que não passa tanta confiança, não passa tanta segurança, mas é um torneio de mata-mata, velho. E torneio de mata-mata proporciona situações aí inimagináveis, até um tanto quanto improváveis, né? Vamos torcer para que dê tudo certo. O fato é que o Bahia volta a ganhar respaldo, volta a ganhar credibilidade, volta a se consolidar ali na briga em competições renomadas, né? Volta a aparecer em torneios internacionais com um pouco mais de destaque. Já bateu um paraguaio, um peruano e um argentino na competição. E a gente vai aí mapeando, vai aí marcando território, vai aí chamando atenção, ganhando destaque, ganhando bufunfa, porque já são quase 10 milhões de reais faturados só na Copa Sul-Americana. Em um ano de pandemia, sobretudo, isso é importantíssimo, né? E certamente vai dar uma aliviada nos cofres. E estamos avançando, né? Tomara que continue dando tudo certo. Hoje vai ter o confronto entre Defensa e Justiça e Vasco da Gama. A partida em São Januário, o primeiro jogo foi 1x1 lá na Argentina. E a gente vai poder conhecer o nosso adversário. Se você quiser assistir esse jogo, vai ser às 21h30, né? Provavelmente depois da live que a gente vai fazer aqui com o Belitane, né? Já dá pra gente assistir esse confronto nos mesmos meios que eu indiquei pra poder assistir os jogos do Bahia na Sul-Americana, né? Footmax, iScore e outros aplicativos e sites aí que acabam transmitindo, tá? É isso, galera. Eu quis trazer esse vídeo pra gente poder ver. Eu sempre gosto de trazer aqui pra gente poder ver o ponto de vista de quem não acompanha com tanta profundidade, não acompanha tão de perto o Bahia como eu que produzo o conteúdo e como vocês que acompanham com frequência o conteúdo, acompanham sócio digital e sites esportivos que noticiam sobre o Bahia, aí Globo Esporte e jogo aberto e não sei o quê, né? Então é bom a gente ouvir também de quem não acompanha tanto o ponto de vista não só sobre o rendimento atual do Bahia, mas como o nosso querido amigo aí do canal de Virada falou, né? Sobre o retrospecto, sobre a tradição do Bahia, que foi o primeiro time brasileiro a jogar uma Copa Libertadores da América lá em 1960 contra o São Lourenço, né? Depois de muito tempo agora contra o União Santa Fe, a gente voltou a jogar uma partida de mata-mata, de torneio eliminatório lá na Argentina, né? E isso tudo faz com que a gente possa reviver a nossa história e possa levar em consideração realmente a importância desses feitos que mesmo com diversas contestações a gente tem conquistado atualmente, né? Tomara que dias melhores venham e que a gente possa se alegrar muito mais do retrospecto da campanha do Bahia nessa competição que eu pelo menos julgo como muito importante, tá? Mas é isso galera, muito obrigado pela companhia até aqui, não esquece de deixar o like pra fortalecer, seu like é fundamental, não esquece de se inscrever se não for inscrito, ativar as notificações e compartilhar com a rapaziada, beleza? Lembre-se, você tem um compromisso com a gente aqui do São Mais Bahia, às 20 horas tem a live com o presidente Guilherme Benitani, candidato à reeleição e eu conto com a sua presença, conto com a sua audiência, valeu? Tamo junto, eu sou Mais Bahia, eu sou maior do Nordeste. E você?